Hoje tem festa, que legal, eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou o vipo e não pago nada, porque ele já pagou, já morreu por mim Hoje tem festa, que legal, eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou o vipo e não pago nada, porque ele já pagou por mim Hoje tem festa, que legal, eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou o vipo e não pago nada, porque ele já pagou por mim Se não fosse a misericórdia de Deus, vocês estariam fritos, eu também Hoje tem festa, que legal, eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou o vipo e não pago nada, porque ele já pagou por mim Me convidaram pra ir a um show, dizendo que haveria um som Um som de paz, um som de amor, muitos amigos e todos de mão Aí eu fui querendo saber, logo senti, não acreditei Quando entrei, vi a multidão, todos felizes cantando a canção Hoje tem festa, que legal, eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou o vipo e não pago nada, porque ele já pagou por mim Hoje tem festa, que legal, eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou o vipo e não pago nada, porque ele já pagou por mim Nas palminhas, vai! Hoje tem festa, que legal, eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou o vipo e não pago nada, porque ele já pagou por mim Quando entrei, vi a multidão, todos felizes cantando a canção E não pago nada, porque ele já pagou por mim Quando entrei, vi a multidão, todos felizes cantando a canção E não pago nada, porque ele já pagou por mim Quero ouvir, vai! Quero ouvir, vai! Uma sombra de paz, que serve o de Deus Hoje tem festa, que legal, eu vou ficar bem pertinho de Deus Hoje sou o vipo e não pago nada, porque ele já pagou por mim Mais alto pra Jesus, vai! Usa os dois pulmões aí É noite, é noite de festa Você é vencedor, eu sou vencedor em nome de Jesus Cristo Pega os seus problemas, embrulha ele e dá uma bica em Satanás agora Porque Deus é maior que os seus problemas Quem crê, diga amém aí! Deus é maior que os seus problemas Nada pode ser maior que Deus, porque ele é soberano A nossa luta não é contra a carne, mas potestades e principados Toda ferramenta preparada contra você não vai prosperar em nome de Jesus Creia! Creia! Eu acredito! Eu acredito em Deus! Eu acredito! Eu acredito! Eu acredito! Segura no groovei. Bem simples agora. Isso aí. Só vou calma. Aí, fogadão. Vem pra casa de Deus. Não fique na solidão, não. Jesus te ama. Jesus te chama. Vem ser a... O mestre chama, vem ser a... É noite de salvação, é noite de cura. Jesus vai te curar agora nessa casa aí, ó. Nessa noite. Em nome de Jesus. Vem em Jesus Cristo. E será salvo toda a sua casa. Hoje tem festa ilegal. Só a vocal. Vou ficar tentativa de Deus. Hoje sou o que não pago nada. Porque ele já pagou o fim. Hoje tem festa ilegal. Eu sou o que nada é cantativa de Deus. Hoje sou o que não pago nada. Porque ele já pagou o fim. Só a vocal agora. Hoje tem festa ilegal. Vou ficar bem pertinho de Deus. Hoje sou o que não pago nada. Porque ele já pagou o fim. Hoje tem festa ilegal. Que eu sou o que é cantativa de Deus. Hoje sou o que não pago nada. E ele já pagou o fim. Hoje tem festa ilegal. Vou ficar bem pertinho de Deus. Hoje sou o que não pago nada. Hoje sou o que não pago nada. Sola aí, meu, nosso filtrisco do Brasil, vai lá, quebra tudo aí, dê o seu melhor pra Jesus Cristo aí. Música 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 Vamos fazer aquela brincadeirinha aqui, Leal. Vamos lá, comigo. Um, dois. Música 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 Vocês acompanham na palminha, vai. Música 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 Música